Arcanjo Jofiel Eu sou o Jofiel, arcanjo da luz dourada e do conhecimento. Recebam essa luz e recebam as saudações arcangélicas. Vocês entram agora no trabalho no branco. Isso ilustra o clima e a atmosfera durante a qual vocês viverão seu ano futuro. A contar de seu dia terrestre de amanhã, o trabalho no branco, correspondente à colocação na luz do que não é o branco, vai conduzir-os, durante este período, durante esses dias e essas semanas e durante a totalidade do ano de 2009, a viver um fenômeno chamado despertar. A colocação na luz ao nível da humanidade, em sua totalidade, das zonas de sombras, das zonas de sofrimento, na escala do homem, na escala da terra, na escala de cada partícula viva sobre este planeta e sobre esse sistema solar vai, doravante, ter a lucidez e a consciência do que é chamado comumente o bem e do que é chamado ainda mais comumente o mal. O bem e o mal evoluem em proporções variáveis. Entretanto, o véu da encarnação, de algum modo, escamoteou-lhes a realidade do jogo da sombra e da luz. O jogo da sombra e da luz é, antes de tudo, mascarado por seu próprio jogo entre a sombra e a luz. O trabalho no branco concerne a processos luminosos, processos de consciência, que vêm impactar-se, a título individual e a título global, no conjunto de sua esfera de vida planetária. O trabalho no branco acompanha-se de fenômenos, que vocês qualificam de energéticos, extremamente potentes, visando destrancar no interior de suas estruturas sutis a totalidade da estrutura da alma e da estrutura do espírito. Vocês, foram, durante numerosas vidas, no ciclo de encarnação, privados da dimensão completa de sua estrutura de espírito. Essa foi uma escolha, uma experiência, uma evolução específica. Essa evolução necessitou mascarar sua estrutura unitária, a fim de desenvolver, no conjunto de suas estruturas sutis, desta vez uma força que não teria podido existir sem essa etapa precisa chamada encarnação. O trabalho no branco é assimilável a um novo nascimento, não talvez a título individual, mas de vocês, na escala coletiva e global. Esse novo nascimento pode ser qualificado de despertar ou de acordar. As coisas que lhes foram ocultadas pelo jogo da encarnação vão desaparecer. Daí resultará, no primeiro tempo, uma muito grande confusão no interior de vocês, como no exterior de vocês. Essa confusão está ligada, de maneira temporária, à justa posição de mundos habitualmente separados, compartimentados por barreiras intransponíveis. Essas barreiras caem. As separações formais entre os planos não existirão mais dentro de muito pouco de seu tempo. Vocês constatarão um acesso muito mais fácil para a luz, mas também um acesso mais fácil para a sombra. O trabalho no branco, eu repito, e a iluminação da sombra, é a iluminação da luz. Eis o que vocês têm a viver nos dias, nas semanas, e durante o conjunto de seu ano de 2009. Trata-se de um ano qualificado de despertar. Eu falei de seu ano que se escoa em seu tempo terrestre como o ano da confrontação. O final da confrontação não quer dizer a paz. Vocês chegam às passagens obrigatorias concernentes não à sua individualidade, mas, de maneira essencial, ao que vocês chamam karma coletivo de sua humanidade. É o momento em que cada ação e cada reação são julgadas e avaliadas na escala da própria Terra. É o momento em que a Terra manifestará de modo pavoroso, em sua terminologia humana, os sismos, as ignições de vulcões, os maremotos e as manifestações ligadas à água, de maneira geral. Isso não deve em caso algum deixá-los ir para qualquer desencorajamento. A sombra e a luz estão à disposição. Vocês levaram sua vida, vocês levaram suas escolhas em função de seus interesses, seus interesses podendo ser da sombra como da luz, e isso ao alcance do braço. Em breve, muito em breve, isso não será mais possível. O que é da sombra deve retornar à sombra. O que é da luz deve retornar à luz. É o mesmo em sua interioridade e em sua exterioridade. O trabalho no branco, iluminação e desmascaramento da sombra, deve conduzir não à separação da sombra e da luz, no que eu exprimi, que a sombra deve retornar à sombra e à luz para a luz, mas que nas dimensões que lhe são, para alguns de vocês, atingíveis, nos novos mundos de vida, a sombra e a luz não participam mais da mesma alternância. Para além da dimensão da encarnação na qual vocês estão a sombra não pode existir. A sombra manifestou-se nesta dimensão em que vocês estão, ela traduz a falta de luz. Essa sombra, criada por vocês mesmos, foi colonizada, há tempos muito antigos, pela lei de atração. Vocês atraíram, sobre este planeta, linhagens involutivas muito mais degradadas que a humanidade atual. Isso também não poderá mais, em breve, ser atualidade, porque esse reino do medo terminou e, entretanto, o que vocês verão é o medo, entretanto, o que vocês sentirão é uma alternância entre o medo e o amor. Os altos e os baixos serão legião. As alternâncias do humor deverão provocar em vocês uma sede de luz, uma sede de autenticidade. É o momento em que nunca mais vocês poderão ir aos espaços ou para as pessoas que pertencem à sombra. A separação da sombra e da luz tornou-se indispensável. O momento chegou. A partir de seu dia de amanhã vocês entram no que é chamado solstício de inverno, muito exatamente no início, depois de amanhã, vocês entram no que eu chamei os primeiros dias do trabalho no branco. A separação da sombra e da luz em vocês recorre a energias extremas concernentes a todos os setores de seu seria a todos os planos sutis. Vocês terão que sobrepujar e superar, pela cultura da paz, pela cultura do amor, as zonas as mais sombrias de si mesmos, que vocês verão aparecer como em pleno dia. Paralelamente a isso, a Terra, em sua globalidade, vive também um período histórico. O ciclo de criação no qual vocês estão, e de encarnação, estabelecido a quase uma respiração cósmica, o que vocês consideram, em seu tempo terrestre, em 52 mil anos, chega agora ao seu termo. Quem diz fenômeno final diz fenômenos de revista, fenômeno de compreensão, fenômeno em que a sombra e a luz entregam-se ao seu último combate na escala global. Isso não durará um dia, nem mesmo um ano, mas bem mais. Haverá certezas para vocês apenas ao nível da luz de seu próprio coração. As certezas que vocês conheceram em seu mundo, que vocês chamam civilizado, são apenas muletas destinadas a acalmar e a apaziguar seus medos. O ser humano não é um ser de medos. O ser humano é um ser de luz, mas ele foi privado, durante mais de 50 mil anos, da totalidade de seu espírito e é esse espírito pessoal e global que volta para vocês. O momento está inscrito no relógio cósmico. Ele não pode ser nem avançado, nem recuado. Durante esse período e durante, preferencialmente, o ano que vem, vocês assistirão em vocês e no exterior de vocês, com seus lugares, com seus próximos, a essa dissociação da sombra e da luz explicando, assim, as vontades da alma exprimindo-se e levando-os a reunirem-se com outros seres que portam, eu ia dizer os mesmos valores, mas, antes, as mesmas luzes ou as mesmas sombras, se essa é sua escolha. Esses agrupamentos da luz e da sombra reforçarão de maneira brutal as manifestações da sombra e as manifestações da luz ao nível do homem como a um nível global. Esperem viver e experimentar o que vocês jamais conheceram em todas as suas vidas. O que vem é a luz, isso eu já anunciei a vocês, mas a sombra luta contra a luz. A luz não luta contra a sombra, ela se contenta em ser e o maior dos desafios que vocês terão a viver a título individual e global é encontrar essa luz, se já não foi feito, quaisquer que sejam as manifestações da sombra e estas serão potentes e estas serão violentas. Entretanto, a luz está efetivamente aí. Ela está no interior de vocês. Alguns de vocês sobre esta terra já tiveram a oportunidade de sentir desde vários meses, essa efusão da energia do Espírito, chamada, em sua terminologia, Espírito Santo, e cujo indicador o mais seguro é o acesso, por lufadas, por períodos, por momentos, à energia da unidade. Tratava-se das premissas. Eu posso conceber que seja extremamente penoso para um corpo denso passar de um extremo ao outro, mas essa tensão extrema entre as condições interiores de luz e as condições ambientais da sombra é, de algum modo, ou um sobre o qual pode desabrochar totalmente sua dimensão do Espírito que lhes é devolvido. Lembrem-se, a luz de sua dimensão total está aí, doravante, e a partir de amanhã, cabe lhes conectar-se a ela, isso será muito mais fácil do que durante o período que acaba de escoar-se, porque é isso que vocês são, mas, se vocês desejam participar do combate, se vocês desejam participar da dualidade, essa é sua escolha. Vai tornar-se muito difícil resistir às tensões geradas pela sombra e às tensões geradas pela luz. Essas duas tensões, vocês compreenderão, são antagônicas. Cada uma puxa no sentido. As circunstâncias exteriores de suas vidas individuais, quaisquer que sejam, não devem alarmá-los, inquietá-los além da medida. A mais bela imagem que eu posso dar-lhes, é que, no momento em que vocês sabem que sua hora de partir, de morrer para esta dimensão chegou, vocês se preocupam em preparar suas malas ou em comer? Não. Do mesmo modo, a chegada da luz, desse trabalho no branco, necessita sua adesão plena e inteira, porque apenas nesse ato de adesão e difusão é que vocês encontrarão a paz necessária para continuar o que vocês vieram fazer. Os fenômenos, ao nível global e para além dos elementos, concernerão também a humanidade em sua globalidade. A luta que se prepara é uma luta, eu diria, essencial e capital para a instauração da nova dimensão, para a instauração do reino da luz. Não se trata, propriamente falando, de uma confrontação porque, na confrontação como vocês a viveram este ano, há sempre a dualidade, enquanto que, se vocês aceitam o despertar e o acordar, nada mais disso terá importância. As lutas desenrolar-se-ão no exterior de vocês e, quanto mais vocês acolherem essa luz, essa verdade, mais lhe será fácil estirpar de vocês as zonas de sombra. Elas não poderão persistir devido a uma adesão à luz. Quanto mais vocês aderirem e fusionarem à luz, mais seus campos vibratórios criarão um limite intransponível às forças dos mundos exteriores. Atenção para não lutarem tampouco contra suas sombras interiores e qualquer ser humano, a partir do momento em que está na encarnação, se ele permanece na encarnação, é que ele as tem ainda, qualquer que seja seu grau, seu nível ou seu estado de evolução. O trabalho no branco é, portanto, um fenômeno cíclico, rítmico, ligado, antes de tudo, a um relógio celeste, a um relógio planetário e a um relógio solar. Inúmeras modificações vão duravante ocorrer, de maneira cada vez mais intensa, de maneira cada vez mais evidente, anunciando-lhes que a Terra vive suas últimas horas. Últimas horas nesta dimensão. É preciso morrer para esta dimensão, para ir para outra dimensão. Morrer não quer dizer abandonar. Morrer quer dizer fazer subir. Acompanhados pela luz vocês se tornarão capazes, na escala global, de provocar a translação da Terra para outras esferas dimensionais. É dessa maneira, pela luz e pela translação, que se produzirá a ascensão da Terra e seu desaparecimento puro e simples desta dimensão. Não se trata de uma morte, no sentido que vocês entendem, porque a consciência não se interromperá, a não ser durante um período extremamente preciso que lhe será anunciado e que durará três dias, três dias em que vocês passarão numa espécie de estado de consciência sem o corpo, onde a consciência terá, durante esses três dias, experimentado a totalidade do que ela é. Eu repito, não se preocupem com esse momento, porque vocês serão, de qualquer modo, individual e globalmente prevenidos. Entretanto, e precedendo esses momentos, os níveis de energia vibratória que são, a partir de amanhã, implementados sobre a Terra, são níveis que até o presente jamais foram atingidos, a não ser pelo Cristo quando de sua encarnação. As energias e a luz que vêm para vocês têm potenciais de muito alta velocidade, de muito alta intensidade. Cabe-lhes acolhê-las. Cabe-lhes deixá-las encarnar-se e exprimir-se em vocês. Esse momento sofre agora uma preparação intensa que alguns de vocês, talvez, percebam. Isso faz apenas começar. A intensidade será máxima e permanecerá a partir de 24 de dezembro. Esses níveis de consciência, essa vibração, essa luz que vem para vocês não se importa com a forma na qual vocês estão, não se importa com os lugares nos quais vocês vivem. Essa luz imporá, a todos e a cada um, perturbações essenciais nas próprias concepções e nos próprios encadeamentos íntimos da vida de cada um. Não resistam, mas abandonem-se à vontade da luz do trabalho no branco. Este não pode enganá-los. Vocês devem aceitar o que ele impulsiona e o que desencadeia. Tornar-se-lhes a, naquele momento, extremamente fácil e extremamente simples saber o que provém da luz e o que provém da sombra. Os fenômenos cósmicos em seu céu tomarão também, a partir deste período, e durante todo o ano de 2009, manifestações visuais, manifestações vindas das estrelas, vindas dos planetas, mostrando-lhes, inegavelmente, que a face do mundo está mudando. A melhor preparação é o acolhimento da luz, a aceitação da luz e a eliminação da vontade própria em relação à vontade da luz. Vocês são e vocês serão ajudados. Inúmeros de vocês contataram, durante este ano passado, de maneira fortuita, de maneira deliberada, à noite como de dia, no estado de vigília e no estado de sono, realidades transdimensionais que vieram a vocês, ou para ensiná-los, ou simplesmente para conformá-los à existência delas. Esses contatos vão multiplicar-se durante seu ano. De fato, na escala global, a humanidade, em sua totalidade, não poderá mais ignorar que exista uma intenção e uma vontade divina ou celeste da luz. Aí está a grande revolução ao nível da humanidade, a título global, da qual vocês participarão. Convenha vocês, nos dias da instalação dessa nova frequência em vocês, acolher totalmente essa energia, acolhê-la e colocá-la no interior de seu ser. Ela deve penetrar cada fibra de seu ser e deve ater-se, estabilizar-se, ao nível de seu peito. É nesse nível, unicamente nesse nível que, no momento de alguns acontecimentos, vocês encontrarão a alegria, a confiança, a solidez e a vida. Eis que veio para vocês o que seu espírito espera desde tanto tempo, o que sua alma esperava por numerosos anos. Não se trata de um fim, mas, efetivamente, de um início, qualquer que seja o aspecto exterior que possa tomar esse início, mesmo se para muitos, infelizmente, isso traduz a um fim. A consolação pode vir apenas do interior, a partir do momento em que vocês acolheram a luz. O mínimo medo, a mínima interrogação, será apenas a tradução de seu afastamento dessa qualidade de ser que vem para vocês. Certamente, a título individual, algumas situações, alguns eventos podem efetivamente ser vívidos como um drama, mas esse é um olhar exterior. Para os seres luminosos, que terão acolhido a luz no próprio peito será muito fácil, qualquer que seja o drama vivido, voltar à consciência para esse ponto central, para que tudo aquilo desapareça, para que todos os sofrimentos desapareçam. Lembrem-se disso. Quanto mais vocês quiserem lutar, quanto mais vocês quiserem resistir ao estabelecimento da luz, mais vocês sofrerão. O sofrimento é apenas a recusa da luz. Não há sofrimento que possa resistir à luz, porque a luz que vem é a luz de seu espírito desperto. Aí estão grandes momentos aos quais vocês serão submetidos. Aí estão grandes momentos aos quais vocês poderão participar. Aí estão esses momentos que estão agora presentes, há algumas horas de seu tempo. Essa hora e essas horas que vêm teriam de ser horas de festa, porque essa data é conhecida por certo número. O período que se estende de 21 de dezembro de 2008 a 21 de dezembro de 2012 assinala a entrada nos quatro últimos anos de sua vida, de sua forma e dessa encarnação para todos os humanos. Não há dramas, não há erros, há apenas a luz. A luz não vem destruir, a luz vem iluminar o que deve sê-lo, o que vocês construíram no interior de vocês, no exterior de vocês, na escala global ou na escala individual, são apenas projeções do jogo da sombra e da luz. Tudo que vocês construíram o foi pelo medo ou pelo amor e unicamente em função de uma dessas energias. Tudo que é do domínio do medo deve desaparecer. A hora não é mais para escolhas, porque vocês já escolheram. A hora é para a transcendência. A hora é para a capacidade que vocês terão para transcender, para transladar e para elevar essa terra e vocês. Nós estaremos entre vocês. Nós estamos já ao redor de vocês e com vocês. Nossa presença vai reforçar-se de maneira tangível, sutil, entretanto, pelo momento. Ela é evidência. Não pode ser de outro modo. Os três dias entre 21 e 24 de dezembro de 2008, ou 23 à noite, são três dias em que vocês devem favorecer ao máximo a instalação da luz, a instalação de sua estrutura de espírito em vocês. Durante esses momentos, que são como um parto, a transparência, a precisão, a autenticidade e a luz são as condições para que vocês reencontrem totalmente o que vocês são, seu espírito, sua verdade. Alguns fenômenos, de natureza cósmica, devem atingir preferencialmente alguns povos. O país no qual vocês estão, França, a parte oeste de seu continente, é preservada dessa manifestação de rejeição da luz. O que quer dizer que as manifestações globais, cósmicas, coletivas, concernem-lhes apenas pouco, pelo momento. Em contrapartida, e devido à relativa latência global dos eventos aí onde vocês estão, a intensidade da transmutação energética será extremamente forte. Velem para proteger seu corpo. A melhor proteção, eu repito, é a aceitação da luz. Protejam seus corpos para que o templo que ali se constrói se faça na serenidade. Inúmeros países devem doravante enfrentar e superar os elementos. Não vejam ali, eu repito, qualquer drama, nem o que quer que seja de nefasto, porque aqueles que partem assim, e que o desejaram, estão simplesmente avançados de algum tempo em relação a vocês. O trabalho no branco, de fato, é uma etapa inicial no advento da luz total. Vocês entram, a partir de 23 de dezembro, no último tempo, no tempo em que tudo o que foi tido secreto será revelado à sua consciência interior e exterior. Eis alguns elementos. Agora, se vocês desejam aprofundar, e se isso for compatível, tentarei aportar minha iluminação. Questão, o que você entende por proteger o corpo? Proteger o corpo consiste, primeiramente, em banir de sua consciência, de seus pensamentos, de suas palavras, tudo o que poderia assemelhar-se a um ato de divisão. Aí está o modo físico de manter o templo coerente. Eu não insistirei sobre suas regras de higiene de vida, o mais importante situando-se, entretanto, ao nível de seus pensamentos. Questão, Como proteger-se das potentes descidas de energia? Vocês devem aceitar a totalidade das vibrações e dos níveis de consciência que vêm, exceto se, aí onde vocês estão, apareçam fenômenos visuais que, estes, necessitarão uma proteção. O fato de que esses níveis de consciência tornem-se visíveis em alguns lugares da Terra corresponde a um afluxo maciço e a uma concentração de energias que pode, de fato, ter efeitos deletérios sobre seu corpo e provocar sua combustão. Entretanto, não me parece, pelo momento, que isso lhes concerna, no lugar onde vocês estão. Questão, Quais seriam esses fenômenos visuais? Um fenômeno visual é um fenômeno que se vê com os olhos. Ele corresponde à observação de fenômenos luminosos ao nível de seu céu, simplesmente, como aqueles que ocorrem à noite ou de dia. Mudança de coloração, brilho específico de luz no céu, modificação do brilho do céu, modificação do brilho de alguns planetas, devem conduzi-los a adotar modos de proteção e a viver fechados. Questão, esses fenômenos luminosos vão durar quantos dias? Eles poderão ser muito breves, caso em que isso não lhes concernirá. Se sua duração excede uma hora, convirá proteger-se. A duração total, agora, isso durará durante todo o ano de 2009. Questão, esses três dias de dezembro nada tem a ver com os três dias anunciados por Maria, em que se poderia estar em catalepsia. Pode acontecer, mas, para isso, é preciso que certa dose de luz atinja a globalidade da Terra. Tudo dependerá do tempo necessário para efusionar essa energia. Isso pode ser feito em uma hora de seu tempo, como durar a totalidade de um ano, mas começa agora. Vocês serão prevenidos entre 48 e 72 horas antes do evento de sua transformação. Entretanto, as premissas serão um reforço do que vocês chamam energia no interior de seu poliocefálico ao mesmo tempo que o aparecimento, eu digo efetivamente aparecimento de um novo som ao nível dos ouvidos, reconhecível entre todos, porque não se tratará de um zumbido leve, mas, efetivamente, de um grito em seus ouvidos. Isso será observável. Questão. Na escuta desse som, deveremos nos preparar para permanecer três dias tranquilos. Sim, quando receberem o anúncio desses três dias. Entretanto, os fenômenos visuais intermitentes podem necessitar, eles também, por sua vez, o fato de permanecer no interior. Questão. Deve-se também proteger-se da luz exterior? Nesse caso, Sim. Esses três dias produzir-se-ão, segundo toda probabilidade, em seu ano de 2009. Entretanto, mesmo nesse período, ocorrerão períodos de afluxo de energia que necessitarão de uma proteção específica. Questão. Esses três dias serão sincrônicos ao nível de toda a humanidade. Não pode ser diferentemente, uma vez que se trata, antes de tudo, de um fenômeno global. Questão. Isso será ligado à rejeição de plasma solar. Entre outros. Questão. E os outros elementos? Eles concernem, com toda a evidência, a um conjunto de fenômenos cósmicos celestes. Questão. O planeta Ercobulus faz parte? Ele é o indicador. Os planetas e os cometas são a densificação e a encarnação, para alguns deles, da energia arcangélica. Ercobulus é o raio da destruição. Ercobulus é esse planeta que é conhecido e anunciado desde muito tempo por inúmeros seres que quiseram guardar segredo disso. Questão. Se é importante aceitar a luz, não se deve então proteger-se, a cabeça em particular. Enquanto os fenômenos não forem visuais, visíveis com os olhos, vocês devem, tanto quanto possível, aceitar o que vem. Questão. É previsto um período de frio ligado a esses eventos? De qual lugar você fala? Aqui, na França. Não pelo momento. Eu diria não antes de duas a três semanas de seu tempo que vem. Questão. O que você entende por fusão dos mundos? Há fusão de algumas polaridades, mas não há fusão de dimensões. No que concerne a sua dimensão, aí onde vocês estão atualmente, isso deve apagar-se para deixar emergir a verdadeira luz. Para as outras dimensões, além, isso não é uma lei. Mas no que lhes concerne, nesta dimensão, é a única lei. Almas humanas da encarnação, recebam bênçãos, luz e assistência dos arcanjos. Eu o saúdo. AUS 3 Dimensio, 20 de dezembro de 2008